Meus amigos, salvações rubro-negras, muito bem-vindo a mais um vídeo de notícias aqui em seu canal, Luiz Antônio Rubro-Nego Canal do Negrão, você que está chegando, meu amigo, você minha amiga, vamos direto e reto Falando sobre transmissão, você que quer assistir o jogo do Flamengo, precisa de link, precisa de ajuda para poder assistir essa partida Envolvendo Flamengo e esporte, jogo marcado para 19h15 da noite Vou te ajudar, vou te orientar, vou disponibilizar link de site, Facebook, Youtube, Instagram Aquilo que estiver disponível, iremos te orientar, mas muito importante você, meu querido, você minha querida Se inscrever no botão vermelho aqui de baixo, se você não é inscrito, cola o dedo nesse botão vermelho aí Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo Para quem está precisando de ajuda, eu irei disponibilizar link de site, Instagram, Facebook, se tiver Facebook eu vou confirmar, Youtube também se tiver, colocarei aqui embaixo E site, site e Instagram já está confirmado, o link vou estar pegando logo mais Assim que eu pegar, vou colocar na aba comunidade do canal Luiz, como é que eu faço para chegar na aba comunidade? Vai no perfil do canal, botão vermelho aí, se inscreve Ali em cima vai ter playlist, vídeo, comunidade Vai na aba comunidade, vai estar um post ali com o link disponível para o site, para o Instagram E peço também, para que você siga a gente lá no Instagram, Luiz Antônio Rubenegro Nosso Instagram, vou deixar já o link aqui embaixo do nosso Instagram Lá eu também oriento os amigos, oriento os amigos, para poder assistir por lá mesmo Pelo próprio Instagram, vamos estar te ajudando nessa transmissão Todos os jogos do Flamengo, você conseguirá assistir aqui no canal do Luiz Antônio Rubenegro Com a nossa ajuda e com a nossa dica que tem ajudado diariamente Ajudando a nação Rubenegro Por isso que é muito importante a sua inscrição Por isso que é muito importante você divulgar o nosso vídeo Para aumentar mais Rubenegro de poder assistir Quantos Rubenegro nesse momento não tem o Premier O jogo é exclusivo do Premier Sábado que vem tem jogo contra o Vasco também, exclusivo do Premier E eu vou estar te ajudando, vou estar te orientando Para você não perder nenhum jogo do Flamengo nessa temporada Copa do Brasil, Libertadores E eu vou te ajudar em tudo Por isso é importante a sua inscrição, seu like, seu compartilhamento Além do mais, quero te informar sempre das notícias do Flamengo Jovem Ramon foi convocado para o time para a Seleção Sub-20 Quero falar também sobre Thiago Maia Thiago Maia esteve empolpado no último jogo Vai estar à disposição do Domi O time do Flamengo deve vir ali com o Neneca no gol Deve manter a garotada ali O Natan juntamente com o Noga Pode ser que entre o Tuller Vamos jogar com o Felipe Luiz pela esquerda Pela lateral direita o Isla Se for liberado pela ação chilena deve atuar Deve jogar Thiago Maia juntamente ali com o Willian Arão Na frente o Diego Bruno Henrique pelo lado esquerdo Pelo lado direito provavelmente o Flamengo Deve entrar ali com o Gerson por aquele lado E lá na frente o Pedro Eu acredito nessa escalação Gostaria de saber a tua escalação Coloca aqui também Se inscreva no canal Coloca a tua cidade Seu estado Porque eu quero te mandar um salve Lembrando a todo Estaremos ao vivo Exatamente 16 horas Horários de Brasília 18 horas Horários de Brasília Estarei ao vivo Te ajudando Para quem tiver dificuldade Nos links Que disponibilizarei aqui embaixo Quem tiver dificuldade Não tem importância Estaremos ao vivo Com uma live Te ajudando Te orientando Na transmissão do jogo Beleza? Compartilha Se inscreva Deixe o like Conta a letra Saudações Valeu